O secretário adjunto da Secretaria de Estado de Administração Prisional, Robson Lucas da Silva, confirmou hoje que 14 detentos da penitenciária Antônio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, foram transferidos para outras unidades de Minas. O número foi divulgado durante uma reunião convocada pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Os presos transferidos foram identificados como líderes do motim ocorrido na terça-feira. Também foi confirmada a apreensão de celulares dentro do presídio. Vários vídeos e áudios haviam sido postados nas redes sociais antes e durante a rebelião. Vai morrer, gente! Não é brincadeira, entendeu? Então, sou Rodrigo Machado, nós estamos pedindo só a atenção sua do Chit parar de entrar no PV aqui. Irresponsabilidade com as nossas visitas, mais nada! A operação Pente Fino para apreender os aparelhos começou na terça-feira. Até o momento, não foram encontradas drogas e armas, segundo a Secretaria. O Estado permanece alerta para evitar novos motins em outras unidades.